A gente vai agora de imediato com o Matheus Mastella, trazendo as informações do Criciúma, jogo de hoje à noite. Diga aí, Mastella. João Paulo Mestre, clima total de decisão na noite de hoje aqui no estádio Heriberto Wilson. Pelo que a gente observa, na manhã desta segunda-feira, o estádio sendo muito bem cuidado, o gramado espetacular. E esse ambiental que o Jean da Rosa está fazendo agora, nosso negrafista, deve ser de arquibancada cheia. Para o confronto contra o líder, oito da noite aqui no Majestoso. Na sexta-feira, o Criciúma empatou contra a equipe do Londrina, pelo placar de um a um. E logo depois do jogo, o Tigre já lançou uma promoção de ingresso a cinco reais. Não precisa ser sócio para ter casa cheia hoje no estádio Heriberto Wilson. E olha que o público, o torcedor, tem correspondido. Até por volta do meio-dia, mais de três mil ingressos já tinham sido vendidos na promoção dos cinco reais. Da entrada cinco reais e olha, expectativa de casa cheia. Quem sabe, para chegar a dez mil torcedores hoje no Majestoso. Para chegar a dez mil, Criciúma teria que vender mais uns três mil ingressos. Até a tarde, hoje à noite, mais uns três mil e quinhentos sócios, quatro mil sócios. E aí o Criciúma teria, sim, dez mil torcedores, que seria algo espetacular. Para empurrar o Bragantino para o Tigre vencer e sair da zona de rebaixamento. Então, o Criciúma Esporte Clube joga hoje à noite. Zagueiro Derlan levou o terceiro amarelo, não atua. Dupla de zaga será formada por Sandro Itales. E daqui a pouco, no Esporte Show, vamos contar mais detalhes. Projetar o Criciúma Esporte Clube e até falar da situação de técnico. Se vencer, fica o Iussão. Se empatar ou perder, a gente espera que não aconteça, deve ter novo técnico no Tigre. E a gente fala, claro, daqui a pouco no Esporte Show. Dá tempo ainda de comprar ingresso, torcedor do Tigre, que está vendo a gente aqui na RTV Notícias. Cinco reais na Secretaria do Clube. Não fecha ao meio-dia. Fica aberta até às nove horas da noite, até o intervalo do primeiro tempo. E, claro, vamos torcer para o Criciúma. E daqui a pouco, mais detalhes no nosso Esporte Show. Legal, Matheus Mastela, que daqui a pouco com o Paulo Coutinho, apresenta o RTV Esporte Show na sequência da programação da RTV. Os assuntos do Criciúma, o jogo de hoje do Criciúma. Tem gente torcendo para que o Criciúma ganhe hoje, para permanecer. O técnico Iussão, o presidente do Criciúma, deve ser um deles, que a diferença salarial de técnico é muito grande. Aquele salário de 100 mil não fez tanta diferença. Aliás, não trouxe o mesmo resultado que vem trazendo o desempenho do Iussão. E eu tenho dito aqui que é o Iussão com os titãs, com os seus titãs em campo. Vai que a vida vai protegendo, assim, a vida dá ao Criciúma essa condição de resultados positivos até esse momento. Se eu acaso me proteger e o acaso está protegendo o Criciúma, porque planejamento, não tem um planejamento feito em torno do momento que o Criciúma tem agora. Quando tinha planejamento, não funcionou. Agora, aparentemente, sem planejamento, o time do Criciúma está conseguindo bons resultados com o Iussão. Então, planejamento, por isso que eu digo que o Criciúma está na base do acaso vai me proteger.